A gente fala agora sobre o IPTU, gente, porque tem muitos contribuintes questionando a respeito da entrega dos carnês que ainda não receberam e também a respeito dos valores. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. Os Correios já iniciaram a entrega dos carnês do IPTU deste ano, mas o contribuinte que ainda não recebeu pode procurar o setor de tributação para retirar o documento ou por meio eletrônico também é possível obter as guias de pagamento, como destaca a secretária de Finanças, Soila Garcia. É até importante para uma questão de planejamento, já virem na prefeitura ou através do site, através de telefone, para estar tomando a iniciativa de verificar. Então nós estamos aqui no Paço da Rosário Congro, de frente para a Praça Ramistebit, com todo atendimento, desde o ano passado e desde outubro a gente está aqui já instalado no Paço. Então procure o nosso atendimento tributário ou através do site da prefeitura também, que a gente divulga muito, que lá não tem um link IPTU fácil. Você apertando, tem todas as opções de atendimento aqui no nosso Paço Municipal. Segundo a secretária de Finanças, neste ano, cerca de 25 mil contribuintes pagarão o valor correto do Imposto Territorial Urbano IPTU em 2024. Após a realização de levantamento, que constatou novas construções em terrenos antes baldios e ampliações de imóveis, que não foram regularizados junto ao município. Para os demais, haverá apenas a correção da inflação. Exatamente, o que a gente gostaria de deixar bem claro, até em matéria de legalidade, o município não está aumentando o IPTU em matéria de falar em 50%, 100%. Apenas atualizando a edificação. Desde 2022, a prefeitura realiza um levantamento para atualizar o cadastro de imóveis do município. Com ajuda de georreferenciamento, a prefeitura constatou mudanças não informadas, como construções novas, ampliações ou modificações das áreas construídas, que não eram atualizadas desde 2006. O último levantamento foi em 2006, e agora, desde 2022, foi contratada uma empresa terceirizada para fazer todo esse trabalho. Neste ano, a prefeitura pretende arrecadar R$ 77 milhões com o IPTU. A inadimplência em relação ao pagamento, segundo a secretária, ainda é alta. Que pagamento à vista? A gente tem aí o desconto de 20% à vista, que as pessoas podem estar efetuando até o dia 11 de março, ou optando por parcelamento em 10 vezes, de março a dezembro. E como que está o pagamento do IPTU? Como que foi no ano passado e como tem sido nos últimos anos? As pessoas têm pago o seu imposto ou têm muito débito ainda? Ana, de uma forma geral, infelizmente, nós temos aí uma carteira de inadimplência muito grande. As pessoas, às vezes, optam pelos pagamentos parcelados e, no decorrer do exercício, acabam parando de pagar. E a prefeitura, através da gestão Ângelo Guerreiro, vem sempre fomentando, sempre divulgando a importância de manter o pagamento em dia. Por quê? Nós não podemos ficar inerte, mesmo sendo esse ano o último ano da gestão, até em matéria de aumento, a gente não pode dar esse aumento prorrogando, colocando aí para 2025, tem que ser uma coisa bem esclarecida. E a forma da inadimplência, Ana? Acaba indo para a dívida ativa, tem atualização de juros, atualização da correção, que é anual, né? Quando se protesta, que é através dos cartórios, ou executa através do TJ também, isso aí acaba tendo mais custos no IPTU. Então, por isso que a gente fortalece a importância de estar procurando aqui o passo municipal, para estar esclarecendo todas as dúvidas e fazendo também uma simulação, né? De qual é o formato que fica melhor para o contribuinte. De qual é o formato que fica melhor para a dívida?